A presença se posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Excelentíssimo senhor presidente, requer no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência de convidados para debater sobre ações da Prefeitura de Belo Horizonte, conta as apresentações gratuitas do samba da Feira Ripe da Avenida Afonso Pena e suposta retirada de estacionamento destinado para ônibus de turistas que frequentam e visitam aquele local. Palco de lazer, turismo, gastronomia e cultura de todo o Estado. De autoridade do deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indagos deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Valeu. Posso? Não vou atrapalhar os trabalhos não da casa não, porque já botou. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Então, é só para justificar que, infelizmente, nós recebemos denúncias de que o pessoal do samba da Feira Ripe, que há 12 anos apresentava naquele local, eles foram praticamente expulsos de lá. Então, além disso, o estacionamento que era destinado a ônibus de turismo teria sido também retirado dali, ou seja, prejudicou todos os expositores, turistas que visitam a feira aos domingos. Então, nós sabemos que a Feira Ripe de Belo Horizonte atrai turistas de todas as regiões, até mesmo estrangeiros, o motivo pelo qual não podemos deixar as ações como essas que não sejam aí sanadas. Então, nós estamos pedindo aqui à Prefeitura de Belo Horizonte para que mantenha esse pessoal lá, deixa esse pessoal lá, não está atrapalhando, pelo contrário, o samba é arte, o samba é cultura, o samba é turismo. Isso atrai muita gente, atrai turistas. Então, eu acho que essa comissão, como é de repercussão nacional, estou vendo agora que a nossa comissão realmente está fazendo um trabalho maravilhoso, estou vendo que está saindo em várias páginas por aí, de internet, estudo, nada mais justo que a gente traga esse pessoal para falar conosco aqui, o que está acontecendo, qual é a reivindicação que eles precisam aí. É isso aí, senhor presidente, demais deputados, obrigado. A presidência destina a terceira fase da segunda parte, ainda continuem dagando aí alguns deputados, parece que o deputado Virgí Guimarães quer fazer com consideração, deputado, não, bom, só para informar, o pessoal do turismo, senhores deputados, me procuraram ontem através do Ricardo e eles estão com uma proposta para o governo do Estado para resolver a questão do Minacentro e pediram apoio nosso, porque eles estão entendendo que o governo não tem interesse em resolver a questão do Minacentro, então eles têm um grupo que querem um encontro com a Codemig para apresentar uma proposta de parceria com o governo do Estado, a iniciativa privada, e gostaria que essa comissão pudesse intermediar esse encontro deles com a Codemig para poder estar apresentando então essa proposta deles estar assumindo o Minacentro, porque parece que o Estado já declarou que não vai fazer a reforma do Minacentro, que vai estar fechado, vai estar deixando lá, não tem dinheiro para poder fazer, então o pessoal do trade, que já esteve com a gente aqui várias vezes, através de uma organização aí da iniciativa privada, eles estão querendo propor isso para a Codemig. Então eu falei com isso que traria isso aqui para a nossa comissão e que tenho certeza que a gente vai buscar essa agenda, que seria uma agenda da comissão com o presidente da Codemig, para que eles possam estar apresentando a sugestão deles, quem sabe a gente pode intermediar isso aí e achar uma boa saída para o Minacentro. Com a palavra o deputado Vigê Guimarães. Sr. Presidente, essa questão Codemig ou Codenge, Codemig ou Codenge, de fato é uma questão que ainda não me parece bem resolvida. Porque há um número enorme de empreendimentos que de alguma maneira ficaram ali na Codemig, no deputado, em relação ao turismo. Eu sei que teve muitos empreendimentos em Minas que não observaram o conceito de viabilidade. Nós, eu não sei como estão hoje, mas nós tivemos uns investimentos feitos ali, ali naquele centro cultural, ali da Amazonas, ali com o contorno onde fica a questão da filarmônica, um empreendimento que deve ter custado uns 300 milhões. A orquestra filarmônica, eu não sei quanto custa hoje, ela custava 18 milhões por ano de recursos públicos. Nós já temos a orquestra sinfônica. Qual que é a diferença de sinfônica para filarmônica? Em termos, digamos, teóricos, filarmônica é filos, igual filosofia, pessoas amigos do pensamento. Filarmônica, pessoas amigos da harmonia. Em tese, as filarmônicas são igual filantropia, são privados que fazem esse tipo de coisa. E nós temos, se você pegar esses 18 milhões, dividir pelo número de pessoas que assistem as apresentações ao ano da filarmônica, dá um subsídio, eu não tenho os números atualizados, eles são números bastante expressivos, dá um subsídio de 300, 400 reais por ingresso, por pessoa. E tem aquele prédio que está lá, que custou um recurso, é da Codemic. Nós temos o São João Del Rey e a Codemic, que, que eu saiba, deve ter custado qualquer coisa próxima a 90, 100 milhões, sem qualquer utilização. Você tem Juiz de Fora, que também é propriedade da Codemic. Não sei qual é a destinação que se pretende aqui, não sei a que tem hoje. Nós temos aqui o Minas Centro, nós temos a Expo Minas, Enfim, nós temos uma série enorme... Tio Flotone. Tio Flotone. Enfim. Caxambu. Temos a questão do turismo ali do sul de Minas, aquela maravilha ali, o Codemig, tudo Codemig. Nós temos a... Eu tenho a impressão que Araxá ainda é Codemig, arrendada, mas é a Codemig. E é um potencial turístico enorme, que não me parece que esteja o foco, hoje, da ação da Codemig. Isso fica na Codemig? Isso só existirá se for privatizado, se for interessado? Seria um caminho? Enfim, eu vejo que, ao lado dessa discussão que está se feita na Codemig, talvez valesse a pena uma discussão maior da questão. Já teve Turminas, já teve... Enfim, o que é que pensa o governo atual a respeito dessa ação no turismo? Então, eu sugiro, presidente, que a gente alargue um pouco essa questão da Codemig vis-à-vis do turismo para fazer uma discussão mais integrada, mais integral e mais integrada aqui com a Codemig, com a respeito da questão do turismo. Porque nós temos a Secretaria do Turismo, mas que me parece que um instrumental importante dela é a Codemig. Como é que fica isso? Tem... Quais os projetos que existem a respeito disso? Me parece uma coisa um pouco abandonada, em termos de inserção, no projeto de ação de governo. Então, eu até arriscaria dizer que nós deveríamos fazer um convite para vir aqui, o presidente, não sei se Codemig ou Codemig, 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 deve ter um acúmulo de função, eu acredito, para que a gente faça uma discussão a respeito desse assunto, o que fazer do Minas Centro, o que fazer do Expo Minas, se é que existe. Me parece que tem também Maquiné, tem alguma coisa lá na Gruta de Maquiné. Enfim, tem vários projetos turísticos de Minas que ficam um pouco deixados de lado. Então, fica aqui como sugestão que a gente faça uma audiência aqui específica para ver esse conjunto, esse acervo de questões que são pontuais em termos de Codemig, mas que, no conjunto, fazem um instrumental importante, que não está sendo utilizado, que não está sendo cuidado, que não sei se existe um projeto integrado e global a respeito de todo esse patrimônio. Então, talvez valesse a pena fazer um convite aqui, uma audiência específica para discutir o conjunto dessas questões. Deputado Virgílio, parece que a sua proposta é um pouco bem mais ampliada e que seria, talvez, interessante também que a gente apresentasse um requerimento, não é isso? Convidando o presidente da Codemig e os demais, para a gente fazer esse debate, para eles estarem aqui com a gente. Não sei nem se é audiência pública, acredito que não. Vou fazer um convite a ele para vir aqui na comissão, não é isso? Para estar falando sobre esses espaços do Estado. Como, por exemplo, lá de São João del Rey, eu sei que já existe uma interlocução boa lá com o prefeito, que eles estão tentando devolver aquilo lá para o município de São João del Rey, que é um desejo do prefeito de lá. Mas é isso que você falou, eles já gastaram 90 e falta gastar mais 40. E aquilo lá só vale 30, ou vale 15, segundo o prefeito. O presidente acha que vale 30, o prefeito acha que vale só 15. Então, eles estão tentando achar uma forma de devolver. Mas eu acho que essa proposta sua inviabiliza essa outra, da gente tratar a questão do Minacentro, uma vez que já tem um grupo que tem uma proposta para poder revitalizar o Minacentro, que eu acho que nós vamos fazer o papel apenas de interlocutor, de mediador nessa proposta. Mas eu acho que seria interessante que a gente pudesse também fazer um requerimento convidando o presidente aqui. Correto, correto. Eu, senhor presidente. Com a palavra o deputado professor Cleiton. Uma sugestão de requerimento, deputado Virgílio Guimarães, que antes dessa conversa com a Codemig, que nos fosse enviada a lista de pontos turísticos no Estado de Minas Gerais, que hoje estão sob a gestão da Codemig. Até para que a gente tenha, senhor presidente, conhecimento do dia que formos debater. Cito o exemplo aqui, o deputado Virgílio Guimarães já mencionou, do Parque das Águas de Caxambu, abandonado. Diga de passagem, uma riqueza imensurável do nosso Estado, as fontes de águas minerais são bastante conhecidas, não só no Brasil, mas no exterior. Mas a gente sabe que, nos últimos anos, até por falta de investimento, a Codemig não tem dado conta de fazer a gestão do Parque das Águas. Nós temos um exemplo recente, que nós podemos também levantar essa discussão com a Codemig, que é o que aconteceu com a cidade de Foz do Iguaçu. Cheguei a comentar isso com o deputado Mauro Tramonte, onde todos os pontos turísticos de Foz do Iguaçu foram transferidos para a iniciativa privada. Então, de repente, o envio dessa lista, até para que a gente tenha conhecimento, só foi enumerando alguns locais, alguns pontos turísticos. Eu fui lembrando de outros aqui. São muitos, e muitos que podem ser melhor aproveitados. Mas penso que a discussão, a sua sugestão dessa discussão mais ampla, é muito pertinente nesse momento. O requerimento, então, requer nos termos do artigo 100, do regimento interno, seja realizada a visita à companhia Codemig, junto com um grupo de empreendedores do setor turístico, para discutir a situação atual do Binacento e as possibilidades para a reabertura desse espaço. Em votação, requerimentos, os deputados que concordam permaneçam como se estão aprovados. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, eu gostaria só de deixar um grande abraço aqui à cidade de Contagem, que fez 108 anos, cidade essa que o senhor vive lá, lá o senhor tem a sua morada, o senhor tem o seu filho também, vereador, na cidade de Contagem. Deixar um grande abraço aqui pelos 108 anos de Contagem. E também Matosinhos, que completou 198 anos aí, para tal celebração, a cidade recebeu o show do cantor Diogo Nogueira. Sempre é bom ver aí ações que levam a cultura e lazer ao cidadão. E, por fim, convidando a todos os mineiros para participar da 11ª edição do Brumadinho Gourmet, que reunirá criações culinárias a preços populares, grandes shows, concursos culinários, a participação de renomados chefes de todo o país. O evento é gratuito. Começa sexta-feira agora e vai até domingo, em Casa Branca, no distrito de Brumadinho. Então, quem comparecer ao evento poderá ir de surotar de mais de 20 pratos de excelência e gastronomia a preço que cabe no bolso e ainda contar aí com a presença de chefes renomados, como o Eric Jacquin, o Ivo Faria, e os dois, então, darão até aula-shows para os presentes. Então, é bom aqui a gente incentivar essas festas culturais, essas festas que acontecem aí na gastronomia mineira. Então, está feito o convite. Eu agradeço a isso, senhores deputados, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. O senhor também é um cidadão da cidade de Contagem. Com muita honra. A sua alegria está sempre lá com a gente, defendendo os interesses da cidade, defendendo os interesses da população, tanto o senhor quanto o deputado Virgílio Guimarães também, que é uma pessoa muito presente lá. Trabalhador, ali da Rua França, 447, meu endereço, durante muitos anos. Tem até o CEP. Tem de CEP e tudo. Pois é. É um cidadão de lá. Então, assim, Contagem é uma cidade acolhedora, é uma cidade que acolheu todos nós, e é uma cidade de um povo muito trabalhador, de um povo operário, que construiu a indústria mineira, fez com que Minas tornasse essa punjança, através, começando por Contagem, na década de 50, na década de... Tem muita história, senhor presidente. Contagem tem muita história. É bom lembrar... Contagem. Eu queria aproveitar aqui, a discussão sobre a história de Contagem da cidade industrial, ela ilustra muito o deputado Tramonte. Sim. É a discussão que nós temos na atualidade. É bom lembrar que Contagem, que era chamado de Contagem das Abóboras, naquele tempo, porque ali era uma espécie de um seasa, era um lugar que desembarcava o Cinturão Verde, não havia indústria, era uma espécie de Cinturão Verde. E ali falava Contagem, porque é onde a via desembarcava os produtores ali da região, e aquilo, durante um tempo, foi usado para ser uma espécie de uma maneira de desvalorizar o morador ali de Contagem. E a Contagem teve um insight interessantíssimo do ponto de vista gastronômico. Essa história da palavra Contagem, ser Contagem das Abóboras, fez disso um orgulho. A cor da abóbora é a cor de Contagem, que transformou isso em um atrativo. Tem gastronomia das abóboras, tem festa das abóboras, e Contagem teve uma criatividade extraordinária. E aqui recebemos o deputado Bartô, que também conduz a cor das abóboras em sua bandeira partidária. A bandeira dos filiados. A bandeira dos filiados lá das abóboras. Tempo de decoro só para dar parada. Obrigado. E nós estivemos ali em Contagem. Mas eu queria chamar a atenção que a cidade industrial, se alguém observar o mapa de Contagem, e mesmo quem transita em Belo Horizonte e Contagem, na região do Barreiro, vai achar um pouco estranho, porque Contagem é uma entrada em Belo Horizonte para a cidade industrial. Porque havia uma concessão privada da energia elétrica em Belo Horizonte, que era da Companhia Força e Luz de Minas Gerais. Quando foi criada a CEMIG, então, daí a atualidade da discussão, não quero fazer a discussão aqui, quero apenas falar do que foi a história de Contagem. Não podia a cidade industrial ser implantada onde ela está, de fato, ser uma grande consumidora de energia, mas, no entanto, a concessão de energia elétrica era para uma empresa privada. E o Estado preparava-se para implantar grandes usinas hidrelétricas, grandes usinas hidrelétricas, e que teria como principal alavanca o fornecimento para a energia da cidade industrial. Então, o que foi feito? O governo, então, o governador Juscelino Kubitschek, ele tira um pedaço de Belo Horizonte e passa para Contagem. Então, a cidade, o território que era Belo Horizonte torna-se Contagem, daí, porque a gente sai de Belo Horizonte, passa em Contagem e volta para Belo Horizonte, porque ficou uma espécie de uma baía, entrando assim, para que a energia fosse fornecida pela CEMIC, portanto, sem um intermediário, que seria uma empresa privada. Essa discussão, portanto, da privatização, ou o papel de um estatal, de geração e distribuição, está na origem da força industrial de Contagem. Tinha sua origem no Cinturão Verde, de produtores, abóbora era o nome, mas era toda a produção de hortifruti, grangeiros, e tudo vinha ali desse Cinturão Verde, e se torna a principal força industrial de Minas Gerais, que é a Contagem. Cidade que soube se adaptar, não só na questão do nome, mas também na questão da transformação de uma cidade tipicamente de Cinturão Verde, produtor, portanto, de hortifruti e grangeiros, numa potência industrial de dimensões nacionais. Então, parabéns à Contagem e à história de Contagem. Remete a uma discussão atual sobre a importância da existência de uma empresa estatal de produção, transmissão e distribuição, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais da CEMIG. Obrigado, deputado Virgílio. Só para a gente também que aproveitar aqui a oportunidade de aprovar o requerimento proposto por vossa excelência. Então, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o papel da Companhia Codemig e dos espaços administrados por essa empresa para o desenvolvimento do turismo no Estado, de autoria da Comissão de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também não poderia deixar de manifestar aqui, deputado Virgílio, a minha satisfação, a minha alegria de tê-lo aqui na nossa comissão, um deputado extremamente experiente, que a gente já convive há muito tempo, e hoje é uma data extremamente importante na sua vida. E um número que você completa hoje também, que certamente para você faz muita diferença, que é muito significativo. E toda essa contribuição que você traz para a Assembleia Legislativa, e tivemos a grata satisfação de você fazer parte dessa comissão conosco. Então, isso trouxe muita riqueza para essa Comissão de Turismo e Gastronomia, pelo seu conhecimento de tudo que tem na vida pública, mas também um conhecimento muito profundo do Estado de Minas Gerais. Porque você soube aproveitar muito bem seus mandatos de deputado federal, que não foram poucos, para conhecer cada canto, cada história, cada pedaço desse Estado, e conhecer de maneira muito profunda. Então, eu quero te parabenizar, que Deus continue te iluminando, o seu caminho, e que você possa ser essa luz que tem aqui na Assembleia, que ilumina, com certeza, muitos e muitos deputados aqui, e que serve para a gente como exemplo, como referência. Senhor presidente, a palavra do deputado professor Clico. Quero aproveitar também esse momento para homenagear o nosso querido deputado Virgílio Guimarães, a quem eu carinhosamente chamo sempre de mestre. Obrigado, professor. Porque assim que eu o tenho, é um mestre aqui, nesse legislativo, nesse parlamento, e isso fica notório e claro quando nós nos reunimos nessa comissão. Alguém que é uma das pessoas mais honradas na recente história política de Minas Gerais, um homem de grandes lutas, grandes batalhas em nome do povo mineiro. É uma honra poder fazer parte desse parlamento, dessa legislatura, tendo à sua volta o seu retorno e, acima de tudo, estando nessa comissão, comissão tão importante nesse cenário. Nós sempre discutimos isso aqui. E eu quero pedir que Deus possa te iluminar, que o senhor chegue à idade de contagem, que completou 108 anos, e chegue com essa vitalidade, com essa saúde, que a Beata Inachica, ela possa também interceder pela sua vida e por essa história, que é uma história de exemplo para esse deputado que está apenas começando na carreira política e que se espelha muito no senhor. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui, professor, que, retribuindo aqui o carinho que eu tenho recebido aqui, dos meus companheiros aqui dessa comissão, mas que eu queria, depois que eu me referi à cidade de Posto de Caldas, na reunião passada, eu me dei conta que eu cometi um lapso, porque tem um aspecto de cidade... Eu quero até aproveitar aqui para completar que Posto de Caldas ele conhece, mas os demais talvez não, é uma das... As grandes mineiras esquecidas e, portanto, que nos fazem justiça, é uma cidadã, eu posso caldense, que é a Laudelina de Campos Belo, uma mulher fantástica, a primeira mulher que organizou o movimento negro, o primeiro sindicato de domésticas do Brasil, vem de Posto de Caldas. Eu me esqueci de falar isso, então estou aproveitando aqui, professor, para corrigir esse... Depois que eu saí, eu falei, meu Deus, eu esqueci de citar, mas essa conquista de Posto de Caldas, ela chegou a organizar, professor Ilineu, que é uma cidade que marcou o sindicalismo brasileiro, foi contagem, mas quem inaugurou o papel da mulher na luta sindical foi de Posto de Caldas, ela chegou a ter 38 mil pessoas nos primeiros sindicatos domésticos do Brasil, veio de Posto de Caldas, organizou, foi perseguida pelo Estado Novo, pela ditadura, dissolveu o sindicato, quando passou, ela teimosamente voltou a organizar o movimento, é uma mulher negra, pobre, trabalhou desde os seis anos de idade, e trabalho hoje seria facilmente confundido com trabalho escravo, portanto, uma mineira, nossa conterrânea, que desempenhou um papel, muitas vezes, esquecido, um papel fantástico que teve a Lodelina Campos, que é uma cidadã mineira, nossa conterrânea negra, fantástica, fantástica, e que marcou a história do Brasil, enfrentou a ditadura do Estado Novo, criou o sindicalismo, criou as centrais sindicais, criou o movimento de revolunização da cultura negra, e, muitas vezes, a gente está aqui sem lembrar das pessoas que tem. Então, nesse sentido também, o turismo, porque aqui nós discutimos, se não me engano, foi o coronel Henrique, que falou que vários países do mundo têm um turismo dos vultos históricos, dos vultos históricos, e citou aqui o caso de Santos Dumont, e eu cito esse caso, quer dizer, quem vai em pós-de-caldas tem que ter a dimensão do que foi essa pós-de-caldense que foi a Lodelina Campos, uma lutadora que fez história no Brasil inteiro, percorreu o Estado de São Paulo organizando o sindicalismo, organizando as domésticas, enfim, foi libertária e, sobretudo, pioneira em lutas que só depois vieram a ser reconhecidas como fundamentais para a liberdade humana, o feminismo, a luta anti-discriminação racial, a luta de revalorização de uma cultura afro-brasileira e, sobretudo, a luta de organização sindical das conquistas que vieram depois pelas domésticas do Brasil. A nossa Rosa Parks, só complementando, a importância histórica de pós-de-caldas. Quando a família russa foi executada depois da Revolução, uma Roma 9, ela conseguiu fugir e ela veio morar, o senhor sabe dessa história, exatamente em pós-de-caldas, está sepultada em pós-de-caldas, a única sobrevivente, Roma 9, escolheu o sul de Minas, Minas Gerais, inclusive, foi professora de inglês, professora de francês na época, de muitos pós-de-caldenses que ainda estão vivos e ainda tem o túmulo lá na cidade de pós-de-caldas. E só para completar o ciclo, é bom lembrar aqui que o Códex Romanoff, que foi o Códex Romanoff, um belíssimo, o caderno de notas do Leonardo da Vinci, a respeito de gastronomia, vale a pena, depois a gente, talvez eu ganhei de presente o Códex Romanoff, que é ilustrado, e o Da Vinci só teve duas profissões na vida, foi cozinheiro e depois pintor, apesar de ter sido engenheiro, físico, astrônomo, filósofo, talvez o maior gênio que a raça humana já produziu, mas o caderno dele é o Códex Romanoff, porque foi resgatado pela família Romanoff e depois, hoje, se encontra no museu onde ele foi, de fato, produzido, que é lá em Florença. Muito bem, deputado Virgílio Guimarães, mais uma aula que hoje devia ter seu aniversário para cada um de nós. Queremos te agradecer. E também não poderia deixar de lembrar aqui, deputado, além do aniversário da cidade de contagem, que para nós é uma alegria muito grande, 108 anos, a cidade de Cláudio também, de onde a minha família, minha esposa de lá, também fez 108 anos no mesmo dia, faz aniversário no mesmo dia de contagem, 30 de agosto, foram fundadas no mesmo dia. A cidade de Cláudio tem também uma característica muito parecida com contagem, que é a cidade das fundições, onde tem o maior número de fundição da América Latina. Então, lá é uma cidade de empreendedores. As pessoas começam a trabalhar em uma fundição e, rapidinho, pessoal, eles se unem e criam uma nova fundição com novos produtos e, assim, eles vão crescendo, desenvolvendo a cidade. Então, é uma cidade que, nos últimos 30 anos, ela se transformou lá na vizinha do nosso deputado Gustavo Mitre, de Tão Divinópolis quanto Itaúna, uma cidade que tem um poder aquisitivo muito alto, tem uma renda per capita muito alta e de um povo extremamente trabalhador, que realmente transformou a cidade de Cláudio ali na região centro-oeste mineira. Então, deixar aqui o meu reconhecimento também por essa importante cidade aqui da região centro-oeste com seus 108 anos de idade. Muito bem. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tendo todos uma ótima tarde.